Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Reginaldo Onde venho com dicas de mecânica de carro e de moto, tá pessoal? A dica de hoje, eu vou mostrar pra vocês pessoal, o que tá acontecendo aqui com a minha moto Referente a partida elétrica dela aqui Sempre que eu ligo o contato aqui pessoal, o neutro E eu dou na partida aqui O que que acontece? Um relé de partida que tem aqui dentro Ele entra em curto E aí ele segura, como se eu estivesse segurando esse botão aqui Repare que esse botão aqui, ele tá indo pra frente e pra trás Ele não tá enroscando Se eu apertar aqui, a moto vai funcionar Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo Vou tirar aqui a chave aqui da ignição E vou abrir aqui o compartimento da tampa da bateria aqui Que é onde fica o relé de partida, tá? Deixa eu dobrar aqui Essa proteção aqui pra bateria, pra não molhar Vou mostrar pra vocês aqui mais de perto Pessoal, esse aqui é o relé de partida Esse aqui seria o fio positivo, né? Que vem aqui na bateria E o de lá, o negativo, que vai lá no motor de partida Tá? O que que tá acontecendo aqui, pessoal? Esse motor de partida Esse daqui Devido ao ano dele, já dá muito tempo na moto Ele tá entrando em curto E o que que acontece? Quando eu dou a partida lá em cima No botão Ele cola Como se fosse colar as plaquinhas que tem aqui dentro E aí a partida da moto, ela fica acionada, pessoal Muita gente fica apavorada Tira o conector positivo aqui Ele dá certo Ele desliga É... Só que não é bom, pessoal O bom É fazer a substituição desse Desse relé aqui, tá? É... Vou mostrar um que eu comprei aqui, pessoal Pra vocês, ó Esse aqui que eu comprei É uma marca muito boa Da Magnetron, tá? Ele é muito bom E assim Recomendo, tá? Sempre eu tô usando aqui E... Vou mostrar pra pessoal Pra vocês aqui É... Eu vou ligar a moto Deixa eu pegar a chave aqui Eu vou tá ligando a moto, pessoal E vou tentar Mostrar pra vocês Eu apertando aqui A partida elétrica O que que vai acontecer aqui embaixo Tá legal? Eu vou apertar aqui, ó Pode ser que na primeira partida Não aconteça, tá? Ó Pessoal, ó Ó Travou, pessoal Tá vendo? Ó o barulho E aí, o que que eu vou fazer pra... Pra parar de... Fazer esse barulho aqui Qualquer coisa, pessoal Com a mão mesmo Vocês vêm aqui, ó Vou posicionar a câmera aqui Vocês vêm aqui com a mão aqui, ó E façam esse movimento, ó Tá vendo, pessoal? Faça esse movimento aqui Que aí Vocês batendo aqui Vai descolar O que tá fazendo colar o fiozinho aqui Tá legal, pessoal? É um assunto muito assim, delicado Que acontece nas motos Que tem a partida elétrica E assim, é apavorante Porque às vezes Você tá em um lugar Que não tem como você tá parando a moto É... Você aperta a partida E simplesmente a partida enrosca E fica acionada O que vocês devem fazer de imediato, pessoal É tentar tirar o polo positivo ou negativo Pra tentar parar É... Ou se não Arrumar qualquer coisinha Que seja de ferro E bater aqui, pessoal Dessa forma Bater aqui, dessa forma E aí vai Fazer parar de... É... Ficar colada aqui as placas, tá? É... Vou fazer a troca aqui do relê, pessoal E aí vocês acompanham aí Como é que é o procedimento Vamos desencaixar esse prugzinho aqui, tá? Esse chicotezinho Jogar ele aqui pro canto E aqui com a chave 10 A gente vai soltar essas duas porcas aqui, tá? Vamos soltar elas Pra gente poder tá tirando Esse relê daqui Porque esse relê aqui Já não tá prestando mais, tá? Quando ele fica travando assim, pessoal É problema Pode até pegar fogo A motocicleta Porque esquenta muito o fio Devido a ele ficar muito tempo acionado Olha, pessoal A situação desse relê de partida, ó Ele está todo quebrado aqui, pessoal Está todo quebrado Por isso que provavelmente Está acontecendo esse problema De estar travando, ó Já está todo feio Vamos colocar esse outro novo, tá, pessoal? Vamos colocar Ele tem uma identificação aqui, pessoal Ó, o B É o B É o B que vem aqui Do positivo da bateria, né? E o M É o M de De massa Que vem lá do Motor de partida Vou colocar aqui Tá? A arruela Muito simples, tá, gente? De estar colocando isso aqui Não tem segredo Vou colocar uma arruela aqui Na parte de cima E vir com a porca E fazer o aperto Não tem segredo, tá? Após ter colocado aqui, pessoal A porca A gente vai dar o aperto Já aqui A gente vai apertar aqui Tá? Parafusinho A porquinha 10 Colocar lá O outro lado E colocar o negativo Aqui Onde está o M Tá bom? Colocar a arruela Aqui, tá? Não pode esquecer Dessa arruelinha Colocar o parafusinho Aqui Fazer o aperto Após ter finalizado Aqui o aperto Aqui, pessoal A gente vai vir Com o chicotezinho Aqui E colocar ele Novamente Aqui, tá? Conectar Certinho Da forma certa Aqui, tá, pessoal? Ó Conectado aqui, tá? Essa parte vermelha Junto com essa verde Aqui E posicionar ele aqui Da forma Que ele fica Encaixado perfeito Vamos lá Dar a partida, pessoal? Vamos lá? Ó Acendi o neutro Ó Vou vir aqui No botão Viu lá, pessoal? Não tá mais enroscando Não tá com aquele barulho Mais De Partida Como se tivesse acionado É fácil, pessoal Só trocar essa peça aqui Esse relé de partida E vai acabar o problema Tá legal? Pessoal, é só isso aí Que eu tinha pra passar pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Aí, ó Deixa aquele like Lá pra gente Tá Tchau Tchau Obrigado.